Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com uma foto aí de 1929. Depois da vinheta você vai saber essa história. Antes de começar o vídeo, a gente queria agradecer vocês aí, muito legal. No outro vídeo da outra fotografia vocês deram bastante like, fizeram bastante comentário. Então continue aí nos prestigiando, é bem legal essa interação. Então sem maiores delongas, agora vamos para os comentários dessa foto de 1929. Esta história raríssima, porque raros são as fotos tiradas antigamente de OVNIs, essa aqui por exemplo de 1929, ela é contada pela filha do fotógrafo. O fotógrafo foi Eduard Plein e a filha dele chamada Heth Plein. E o pai dela trabalhava numa serraria. Nessa serraria ele resolveu bater fotografias. Só que como que desenrolou o fato? Era de dia e aí ele foi tomar essa foto. Antes de ele bater a foto, ele escutou um barulho ensurdecedor e terrível, segundo ele contou para a filha. E esse barulho inclusive foi ouvido por outros trabalhadores da serraria. Era um barulho que eles nunca tinham ouvido, um barulho diferente. E aí naquele momento que ele estava escutando esse barulho, ele olhou para cima, viu esse objeto e tomou essa fotografia. E na fotografia o que que saiu? Saiu um objeto arredondado de formato clássico dos discos voadores, do fenômeno OVNIs que nós conhecemos. E essa fotografia posteriormente foi entregue para um grupo de pesquisa norte-americano, que hoje tem divulgado isso inclusive na internet. Então a foto é essa daí, como curiosidade para vocês, uma foto de 1929, antes da era moderna dos discos voadores. Porque o fenômeno do disco voador, ele ficou conhecido a partir de 1947. E aqui é um registro de um objeto não convencional em 1929. Então é um registro fotográfico raríssimo, interessantíssimo. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Se você gostou aí, clica no joinha, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. E até o próximo programa com Edson Boaventura Jr. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho